E pra fechar com chave de ouro, nosso Enarte 2017, 26ª região tradicionalista, lá da cidade de Pelotas, a terra mais doce do Rio Grande do Sul. E com vocês, União Gaúcha, João Simão, Lope Neto e Dali Pedrão! Leonardo Pinho, meu irmão querido, tem Pinho até no nome, Pai da Marina. Sede é matriz africana e católica também, e os anjos dizem amém, e o coração Se hermana, na mansidão campexana, na velha gruta, no mar, eu busco amor e paz, Busco carinho e afeto com meu Simões Lopes Neto e a força dos orixás. Fundada em 20 de setembro de 1899, a União Gaúcha João Simões Lopes Neto Teve como seu primeiro patrão o senhor Vasco Bandeira e atualmente o senhor Carlos Meireles. Coreografias a cargo de Grace Maia e Gustavo Maciel. Responsabilidade técnica de Rodrigo Gil, Ana Morcelli e Caco Bolfoni. Com muito amor e muita fé, encerramos a final do Enarte 2017, com as danças do Xote das Sete Voltas, o Sarrabalho e o Balaio. Com os senhores, a centenária União Gaúcha. Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno e canonizado e nevida por Jesus Cristo, de quem foste precursor, anunciando como Messias e apontando como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Profeta mensageiro da palavra de Jesus o Salvador A chargada e peinada, a peça anunciada, com os aras dos mar e vestidas ao irmão Santo Madroeiro do Marão, que deu nome a sacchargada pela sua devoção São João Batista, é o santo dos sacchargados, do altar das baronesas e da crença dos seus senhores. São João Batista, a rama é a te guardar, a vida da sacchargada, negro e branco a te adorar. A moça filha do barão na falsa dançar A visto negra escravo na gruta a rezar Nessa hora ela esquece a diferença da cor E reza junto com o negro pro seu santo protetor São João Batista, a manLa World. A Cordilhado do Marão, que deu nome a sacchargada, negro e branco aumpy cruz da cor E rezar Cada um tem uma crença diferente Diferente Na chargada São João Iniciamos a releitura dos mistérios E magia que cerca a origem da gruta Localizada em Pelotas Exaltamos nossa homenagem ao santo católico São João Batista Mostrando o respeito do negro alegorizado Pelo escravo e da fé do branco simbolizado Pelos charqueadores da centenária União Gaúcha João Simões Lopes Neto 3, 4, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 É uma谷 riff Amém. 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 O que eu danço é a vota do gaúcho Tem que ter espora grande, tem que ter espora grande Ser folgado e não ter luxo Sarrabalho bem dançado, sarrabalho bem dançado Faz chorar, faz falecer Também faz os seus amantes, também faz os seus amantes Seus amores esquecer Sarrabalho que eu danço, sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho Tem que ter espora grande, tem que ter espora grande Ser folgado e não ter luxo Um, dois, três Um, dois, três O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho Para andar de pendurado O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho O que eu danço é a moda do gaúcho Conta a história Que durante o período de escravidão Os negros da Sarcada São João Eram obrigados a rezar em frente à gruta Para o santo padroeiro dos seus senhores Mas para continuarem cultuando suas crenças religiosas Os escravos então escondiam imagens dos orixás Junto à gruta E toda vez que eram obrigados a rezar pelos patrões Na verdade Estavam cultuando sua fé Para os seus orixás A partir desse momento O palco de Narte Se transforma num sagrado congá De fé Nas religiões de matriz africana Através dos cantos de exaltação Através dos cantos de exaltação aos orixás A gruta se transforma num portal Entre os dois mundos Não ando no breu Nem ando na treva É por onde que eu vou Que o santo me leva Avante os filhos de fé Como nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Onde que eu vou A fé que alimenta o homem Traz a paz e a devoção Também alimenta os sonhos Que enriquecem o coração Mas tudo isso acontece Sem a gente perceber É o infinito amor de Deus Oxalá, infinito amor de Deus Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia da manhã manjar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia da manhã manjar Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colendo liro, 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 lé Colendo liro, liro, lá Ele mandou na beira Aô, caô, ia que vai pra dar Aô, caô, ele cantou na pedreira Ele nasceu na cachoeira Late boisé, num dia one, com eu찬ro, ia que vai pro louvar A метada do jorepar Aê, parê, lé, ô lá Aê, parê, lé, ô lá DärStr victory said, ra Bê, ô lá Aê, parê, é endié e man são É, é endié e man Aê, parê, quando o aíunsão Vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho um dom em minha companhia Olué, meu pai Olué, meu dia Olué, meu pai Venha com Deus e a Santa Virgem Maria O rei das barras, o meu protetor O rei das barras, o meu protetor Sarabá, meu pai, eu só sei sua bênção, meu Senhor O que é a luz? Sarabá, meu pai, eu só sei sua bênção, meu Senhor O que é a luz? Se é bará, eu não sei Se é eixo também não Eu só sei que ele veio de lá Para trazer a proteção Corre, corre, toda gira, deixa a gira girar Corre, corre, toda gira, eixo para bem trabalhar Eu não mando só Só um cintão de luz e amor Não sei a luz A rá, que não tem raça Esse papá Não sei como A luz da portada e tomou Esse dos com muita fé Avarão doiá, alupô doiá sempre com muita ché Avarão doiá, alupô doiá sempre com muita ché Eu não amo o sol, sou ungido de luz e amor A fé que não tem raça, com soma não tem cor A banalha, os arredondos, beijos dos golpes da fé A banalha, os arredondos, beijos dos golpes da fé A banalha, os arredondos, beijos dos golpes da fé